O canarinho aí rapaziada, tá chovendo demais aqui rapaziada, chovendo muito, chovendo muito mesmo Botei o canarinho agora, onze e pouca, vai dar meio dia já, aproveitar que foi um sol agora Tava sem sol, chovendo, tá cantando aí, tava chovendo tanto, chovendo tanto Vi parar de chover agora, fez um solzinho, o tempo não tá muito bom pra sair com o passarinho não rapaziada Botei aqui na frente de casa mesmo, olha, tá ventando muito, tá chovendo e o tempo tá frio Tá rindo, vai dar meio dia, o canarinho tá ali no sol, mas o vento tá frio, o vento tá frio E você diz, rapaz, e o sol, pra você ver, esse sol não tá nem forte, já é meio dia Rapaziada, o sol tá bem, bem bonzinho, não tá aquele sol quente não Aí ele cantando, tá cantando aí O que eu disse a vocês, sol aqui, ainda bem que saiu um solzinho agora meio dia, né Tava chovendo, 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 chovendo que só Há uns dois dias aí que chove aí, sem parar Aí hoje de meio dia, parou, parou e limpou, mas já tá querendo fechar de novo o tempo Ó como tá abril mais, tá vendo, tá ali como tá azul Mas no outro lado, ó, onde é que vem a chuva, a chuva vem de lá Tá azul também, ó, mas já tá querendo se formar nuvem Já tá querendo começar a vir chuva lá no fim mesmo Do jeito que tá, eu acho que de tarde vai chover Ó o canarinho como tá ficando aí cantando muito Aí tem que aproveitar, né rapaziada Quando for um solzinho, a gente tem que aproveitar pra dar um banho de sol na ave E vocês veem, o sol não tá aquele sol forte não Tá um sol fraquinho Recomendo a maçã e cantando esse canário O canário tá ficando um show de bola Puxar o zoom pra vocês verem melhor O canário tá ficando outro O canário tá ficando uma ferramenta Fui comer a braquiária Teri braquiária pra ele hoje Tá só na braquiária Teri braquiária e uma maçãzinha pra ele Vagazinho ele tá suspendendo, rapaziada Vocês viram aí, né Vocês viram quando esse canário chegou Como é que esse canário tava O canário tá ficando fogoso Sem fêmea nenhuma Cantando bastante já tá Sem fêmea alguma esse canário não tem Tô esperando aí Pra ver se meu pai vai trazer uma fêmea aí Pra eu colocar pra ele Esse canário não tem fêmea não Esse canário gosta de fêmea Casadinho e tudo Mas ele não tem fêmea não Tem que comprar uma fêmea pra ele ainda Tá aí, ó O canário suspendendo aqui a base do mato Passeio Um bom trato Só isso Não é base de mais nada Um bom trato É o que vale, né Sendo bem tratado aí Botando no mato Apesar que eu não saí com esse canário ainda Esse canário só fica aqui, ó Fica vendo isso aqui, tá vendo? De vez em quando eu boto ele aqui na frente Mas é andar Andar de levar ele pra um mato diferente Não tem passarinho solto Eu não levei ele ainda não Mas logo mais eu vou levar ele aí Num lugar massa aí de canário Em vagem Que aqui não é muito bom não Pra passarinho não Ainda mais tempo agora de inverno Porque, rapaziada O tempo tá muito chuvoso Hoje Hoje veio abrir um solzinho Eu doidinho que Fizesse sol de manhã Pra eu levar esse canário Eu ia passar ele pra Baianinha Ia levar ele pra passear com ele Onde eu levar as patatifas O papo capim Ia levar ele pra dar uma campeada Mas cadê? Chuvendo que só hoje Não deu nem pra eu ir Mas se amanhã Não chover Vou passar ele de gaola logo cedo Se não chover Eu vou Vou levar ele pra dar uma campeada Num lugar diferente Rapaziada Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Beleza? Deixa o like aí Se inscreve no canal Beleza? O canarinho cantando Ele tá mais comendo agora Vai lá no canal de Gabriel da Patativa Rapaziada Eu vou deixar o link dele aí na descrição Todos os meus vídeos Eu tô deixando o link dele Beleza? Os vídeos novos Tô deixando tudo lá O canarinho cantando Dá essa moral, rapaziada Por favor Vai lá no canal dele lá Beleza? Deixa o like lá Se inscreve Pra isso que motiva Motiva muita gente A fazer vídeo pra vocês mesmo Beleza? E também pra motivar O nosso parceiro João Que ele venha trazer mais vídeo Beleza? Porque ele tem muito pássaro lá Rapaziada Você se inscrevendo Deixando o like Ele vai fazer mais vídeo Porque isso motiva, né rapaziada? Feito vocês Me motiva aí Vai deixando o like aí também Se inscrevendo no canal Compartilhando o vídeo Pra gente crescer mais e mais Isso é o que motiva a gente A gravar mais vídeo pra vocês Beleza? E lá Nosso parceiro Gabriel da Patativa Que é o nome do canal dele Gabriel da Patativa Não é porque o nome é Gabriel da Patativa Que só tem Patativa Tem vídeo de Patativa Tem vídeo de Papacapim Gabriel tem Canário da Terra Tem Canário Belga Tem Sabiá Gabriel tem Encontro Gabriel tem Saíra Gabriel tem Tizio Ele tem dois Papacapim na casa dele Tem Caboculinho Canário da Terra E outros passarinhos, rapaziada Então Tem Sibito Que é a Gorietã Como vocês conhecem E outros passarinhos Vocês vão lá Dá essa moral lá Beleza? No canal dele Logo mais Vocês vão ver aí Só os vídeos top lá No canal dele E ele tá postando Rapaziada Tá postando bastante Bastante vídeo Beleza? Aí eu vou deixar o link aí Na descrição É Gabriel da Patativa Vocês que não Conseguir É só colocar lá Gabriel da Patativa Vai mostrar lá O vídeo lá Mostra os vídeos Da ele campeando Com a Patativa Com o Papacapim E com os outros Passaram dele E Qualquer coisa que vocês não acharem Eu tô deixando o link Na descrição Na descrição do vídeo mesmo Fica lá Um códigozinho Você aperta Já entra no canal dele Beleza? Então É nóis Valeu E fui Fui